A Prefeitura de Governador Valadares divulgou esta semana um decreto de licitação para a implantação do sistema estacionamento rotativo, o Zona Azul, que está suspenso há quase quatro anos na cidade. O decreto é um dos primeiros passos para o retorno do serviço. O decreto prevê regras para a contratação de serviços técnicos para a execução de regularização fundiária, ou seja, uma empresa para executar as atividades de regularização e fiscalização do sistema rotativo, conhecido como Zona Azul. Nas ruas do centro da cidade, a população indica sinal positivo ao retorno, mesmo sabendo que irão precisar colocar a mão no bolso. Organiza mais o trânsito, né? Apesar de a gente pagar uma taxa, acredito também que esse recurso deve ir para alguma instituição, né? Então eu sou a favor. Maior dificuldade no centro de Valadares hoje é encontrar vagas. Cobrando assim sempre é bom, né? Voltando de novo, né? Para cobrar, eu acho certo. Eu sou a favor, porque aí tem mais a organização, eles abrindo, a pessoa não invade tanto igual está invadindo, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Mas há também quem não concorde com a tarifação. Para voltar eu não concordo, não, porque é rapidinho. Você encosta a moto aqui, vai ali, rapidinho, chega, tem que pagar, eu acho que é R$ 1,50, né? Eu acho muito caro, nunca penso, não. Isso não influi em nada, não. Não melhora nada sobre isso. O estacionamento rotativo Zona Azul está suspenso desde 2020 na cidade. De acordo com o decreto, caso retorne, estão previstas a criação de aproximadamente 4 mil vagas de estacionamento rotativo na região central da cidade e em outros pontos estratégicos. Inicia-se na área central, no eixo central e entra bem pouco em alguns bairros que são do entorno da área central. Por exemplo, a Avenida Brasil, ela sai do centro e já entra no Santa Terezinha, ali naquela parte que ela estreita. Então pode ser que em alguns locais, que são bairros e não o centro, vai ter a sinalização. De acordo com o Ministério de Transportes, a cidade de Governador Valadares conta com uma frota de mais de 150 mil veículos, desde o último levantamento em novembro de 2023. O gerente de operações e fiscalização da cidade. destaca a funcionalidade e a necessidade da Zona Azul no município. O Zona Azul, ele existe para democratizar o uso do espaço público na área central. A nossa frota circulante, ela cresceu muito, né, de Valadares. A gente recebe muitos veículos da região e o centro tem apenas 2 mil vagas, né, no microcentro da cidade. Então é uma democratização de uso do espaço. O decreto é o primeiro passo para a implantação do serviço, que ainda não tem previsão de retorno na cidade. Não tem previsão para a cobrança do Zona Azul ainda. O decreto que foi publicado, ele ainda é uma das etapas, né, que a lei de licitações, a lei 14.133, lei federal, exige para que o município possa implantar o sistema ainda. As etapas são várias e isso depende de todo o trâmite administrativo da prefeitura, do setor de contratos, também da eventual empresa que vai ganhar. A empresa ainda tem que fazer toda a adequação da sinalização viária, pinturas, tudo que for necessário e exigido na legislação federal. De acordo com as informações disponíveis no decreto 12.086, o estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da noite, com possibilidade de pagamento digital. A empresa vencedora vai ter que disponibilizar um aplicativo, com certeza poderemos ter outros meios de pagamento para facilitar para aquele condutor que é idoso, para aquele condutor que tem dificuldade com o aplicativo, com o smartphone. Então, tudo isso vai estar à disposição aí para o condutor.